Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Marley, gente, é o seguinte. Hoje, na parte da tarde, o Rafael Mioto trouxe uma notícia muito boa, muito excelente pra nós, porque agora tem site da TVS aqui no Brasil, amigão. É! Tem o site da TVS agora. E o que era rumor? A passarinha indiana pra lá, a passarinha indiana pra cá. Agora não tem mais essa, meu amigo, porque todos os humores agora, pelo que tudo indica, foram confirmados e agora a coisa vai ficar séria, meu amigo. Eu vim trazer pra vocês, não é um vídeo em primeira mão, já teve o Tio Mondanha que trouxe o Bill e também, se eu não me engano, o Rafael Mioto, exatamente. O Rafael Mioto no canal Motu também trouxe a notícia. Mas eu não poderia deixar de trazer essa notícia aqui pra vocês também, dando o meu feedback e o que eu espero disso tudo, beleza? Se você gosta de vídeos assim, se inscreva aqui embaixo, deixa seu like e comenta. O que você acha dessa movimentação da TVS aqui no Brasil? Eu não sei vocês, eu gostei demais. Pronto, falei, tô leve, eu gostei demais. Mas já é um site, né? Tem gente que fala, pô, é só um site. Não é só um site, padrão. Isso significa muita coisa e a gente vai discutir nesse vídeo aqui agora. Eu vou mostrar o site pra vocês de forma breve, que vocês já viram em outros canais. Vem comigo aqui. Ah, e antes disso, faça o seguro pelo Correto Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, padrão. São índios seguros, é a maior corredora de seguros do Brasil. E se você quer comprar uma moto usada, MaxMotos, entre em contato com o Rogerinho e fala que veio pelo Garage Notícias, que ele vai fazer um melhor negócio pra você, beleza? Bora! Bom, meus amigos, cá estamos nós no site da TVS, né? Da TVS, mas é um site da versão do Brasil. Aqui estão, como vocês estão vendo aí, aqui estão todos os lugares onde a TVS está presente. Mas tem algo aqui que chama um pouco a atenção. Por quê? América Latina, né, meus amigos? Olha onde estamos, Brasil. Estamos aqui. A TVS já tem site aqui no Brasil. Mano, isso significa alguma coisa? Por hora ainda não. Mas isso aqui já é alguma coisa, padrão. Já deixa ali aquela chama. Porque até agora é só passarinho indiano pra cá, fonte pra lá. Mas agora, mano, parece que o passarinho indiano cantou a balaceta. Então agora a TVS, esse é o site da TVS por enquanto, tá? É um site simples, tá? Eu já vi site muito... O site da Royal Enfit, quem entra no site da Royal... Aquilo ali que é site, meus amigos. O site da Royal Enfit é excelente. Então, como vocês estão vendo, mais de 50 milhões de clientes satisfeitos. Verdadeiramente internacional. No legado de 112 anos é muita coisa, né, meus amigos? É muita coisa. Então, aqui, eles dão um insight bem em breve da marca. A TVS compra é a terceira maior fabricante de veículos de duas rodas do mundo. Com receita de mais de 2,6 bilhões. E tem uma renda anual de mais de 3,2 milhões de unidades. E uma capacidade anual de mais de 5,7 milhões de veículos. É muita moto, né? A terceira, né? É a terceira maior montadora em valor de mercado quando o assunto é motos aqui no mundo, né? Mas o que eu acho disso? Vamos lá. Antes de tudo, eu voltei aqui no site da TVS na Índia. Eu quero dar ênfase nesse brinquedinho que vocês estão vendo aqui, ó. Essa Apache RT. Quem já andou numa Apache 200, por exemplo, sabe muito bem do que eu tô falando. Que qualidade ali tem, mano. Qualidade na Apache 200 tem. E essa moto aqui é fenomenal. Eu vejo os indianos falando horrores dessa moto. E essa moto, com toda certeza, quando chegar aqui no Brasil, vai ser um divisor de ar. Se eu não me engano, eu acho que foi o Bill Motoka, falou que essa moto aqui tem uma projeção, tá? Segundo as fontes dele, falou que tem uma projeção de chegar até 24 mil reais. 22 ou 23 mil reais, não sei, tá? É basicamente mais barato do que dominar com a cena. Rapaz, se isso realmente acontecer, eu quero ver, mas eu quero ver o mar pegando fogo. O gelo, o selo Július, a porra. Bom selo Július aqui, editor. Aí, ó. Põe mais uma vez. Né? Vamos dar... Não, põe mais uma vez aqui. É isso aí, meu amigo. Imagina essa moto por até 20... Eu acho um pouco difícil, né? Vamos esperar pra ele vir. Mas, né? Vindo da Índia, né, mas com um monte de obra mais barato, com subsídio ali, subsídio aqui, a gente sabe que tudo é possível nesse Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, né? Não tô querendo dizer nada aí. Para, para com isso. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vale lembrar também que tem a Ronin. A Ronin também tá em processo de homologação aqui no Brasil e também, ó, é uma motinha interessante, né? Tem todo ali seu aspecto scrambling pra competir ali com o Royal Info aqui no Brasil. Mas vamos... É aquilo, né, meu amigo? Uma coisa é ter site, uma coisa é uma... A gente vê a movimentação, assim, de uma forma até que rápida, né? A gente... Tá rápido. Não tem como falar que tá devagar. Tá rápido, né? Tá rápido. Comenta aí se acha que tá muito rápido, se tá lento. Eu acho que é uma movimentação muito boa, né? Rompiu ali com a Dafra. Agora já tá vindo com o site, já tá deixando o site. Tão deixando a gente sonhar, né, meus amigos? Essa pasta RTR 310 vai prometer muita coisa pro nosso mercado brasileiro. Porque lá fora já é um sucesso. E aqui no Brasil por que não seria, né? Por que não seria? Vale lembrar também, meus amigos, que por enquanto, né, tá tudo numa insegurança muito grande por causa do etanol 35 aí que nem sequer foi aprovado, ainda tá em trâmite, né? Por isso que tá deixando a galera um pouco ali receosa pra comprar umas máquinas. Mas, meus amigos, eu vou te falar uma parada. O motociclismo brasileiro tá indo pra um ponto que no futuro só vai comprar moto inflacionada e moto cara. Quem quer, meus amigos, TVS e Bajaj no Brasil, quem diria, duas gigantes indianas, gigantes internacionalmente, tá? No mercado aí fora. O problema do brasileiro, ele pensa que moto só é Honda, né? Mas a Honda no mercado não é mais uma, meus amigos. E agora a dinâmica tá chegando no Brasil. Cara, Bajaj com um pouco mais de um ano com fábrica aqui no Brasil já. A TVS tem dinheiro tanto quanto a Bajaj tem. Pra eles construírem um polo aqui e começar a produzir motos, é dois politos, meus amigos. Lembrando também, né, temos a Motu vendendo a motinha dele, a Sport 110. Que é um... eles têm um polo muito bom lá em Manaus também. Que, cara, a Motu já chegou a assumir a terceira posição no mercado. De número de emplacamento, meus amigos. É muita coisa pra uma empresa que só vive alugando motos, né? É muita coisa. Mas é isso. Eu queria trazer pra vocês, dando meu feedback, tá? É aquilo. Nada ainda, né, é confirmado 100%, tá? A gente fala, né, isso aqui é mais oficial do que nunca porque é apenas um site. Mas o site já diz muita coisa pra gente, tá? Então, meus amigos, se você, assim como eu, gosta de dinâmica, gosta de ver o mercado de motos progredindo e a gente saindo cada vez mais dessas garras, né, do monopólio, por assim dizer. O rondeiro raiz, né, o rondeiro cego ali e o emarreiro cego, ele fala que não tem monopólio nenhum no Brasil porque tem outras marcas, mas a gente sabe, né? Nós que acompanhamos aqui e não temos marcas de estimação, sabemos que vivemos um monopólio aqui no Brasil, né? Mas lembra de uma vez por todas, pra dizer, ó, quem faz os preços de mercado é o próprio consumidor. Lembra, quem faz o preço de mercado é o próprio consumidor. Se você consegue uma condição especial e tem um desconto, beleza. Mas se você não comprar, o desconto é maior, meu irmão. E é isso, tá? O interesse é deles. Lembra disso, hein? Vejo você no próximo vídeo de amanhã na hora do almoço. Tamo de volta, hein? Fui, Pada, é nóis. Sendo Július, a prova. É isso aí. Tamo junto. Até amanhã. Bora!